A poesia quando chega não respeita nada, de qualquer de seus abismos, desconhece estado e sociedade civil, infringe o código de águias, relincha como puta nova em frente ao palácio da alvorada. Só depois reconsidera e embala no colo os que tem sede de justiça e promete cendiar o país. Apoio 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 Essa poesia está no Resetáculo dos Espíritos, que é o meu segundo livro, lá de 2014, está lá na Amazon, e ela relata, eu misturei um pouco, de ocultistas, espíritas, falam que existem as lágrimas astrais, que são uma espécie de sub-infantagno, são cascões que impregnam nas horas viciadas. Ou seja, você está em casa e bate aquela vontade de beber, de fumar Pode ter certeza, são as larvas astrais Sugestionando sua aura Para que você use o vício e assim alimente elas Então as larvas astrais são espíritos de bêbados, drogados Enfim, que sugam Você vai fumar, vai beber, vai beber Se você tem o mesmo prazer também agarrado na sua aura Então eu fiz a larva astral O habitante da rua Dá uma fama O cigarro foi ao chão Estão sujas suas mãos Mas ainda fumaça Contando a multidão Ele valha Sua aparência desgastada no peito Pendurada o magalês Multidão O cigarro se perde, é pisoteado enquanto o farol do carro reluzia Fedor de pneu queimado Penetra seus pulmões Fortes secreções A morte do dia A ressurreição da poesia Nostalzinho é bolagem e utopia A noite essa rua ganha outra vida Fede a cruz e a cana o habitante da rua da má fama Inferno noturno nervoso de novo Outro cigarro Tentou penetrar o bar Mas foi barrado Uma mulher passou Mas dele foi cobrado Achou tudo aquilo engraçado Antes de ficar indignado Revoltado Cercado de playboys Interesseiras putas Infelizadas lésbicas E é um afetivo tudo muito doido O chapado Peste Não era como olhar Não era como olhar por uma mar de gente Lavas astrais são resquícios fluídos dos corpos que jaz E preguina nas aulas viciadas sem jamais soltar Vampirizando em um circo totalmente vicioso Até a noite chegar de novo Nessa vida nunca faltam cigarros e cana Seja bem-vindo, caro leitor 20 Aqui ó Na rua da má fama Ponto O andarito das duas Aplausos 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 Unias e idealistas Vietnã e determinação Proliferação de armas E overdose por polgaria Autonomia pacificada Para os que bombaram e viviam Jovens, três loucados Vivos, fugazes, quase mortos Minimalismo e surrealismo Entrando em contraste Poesia de saída Bob James de meninas A Eva que narcóticos faziam Não era utopia de cannabis Floresta é muito louca Sexo, paz e amor Vivi até nem chamas E o Alquim do Vídeo É um sonho dantesco tombadilho Finir de ferros E salar do açoite Legiões de homens negros Com uma noite horrendos a dançar Negras mulheres Levantando as tetas Magras crianças Moças cujas bocas pretas Regam o sangue das mães Outras moças mais nuas E assustadas Num turbilhão de espectros Arrastadas em ânsia E mágoas vãs Um de raiva delira Outro enlouquece Outro que de martírios embrutece Chora e dança Amém Senhor Deus dos desgraçados Dizei-me vós Senhor Deus Se a loucura Se a verdade Tanto horror Perante os céus Quem são esses desgraçados Que não encontram em vós Mais que um rir Calmo Da turba Diz-lhe tu Severa musa Musa Libera e maldade São os filhos do deserto Onde a terra Esposa A luz E onde voa Em campo aberto A tribo dos homens Luz São os guerreiros Ousados Que com tigres Mosqueados Combatem Na solidão Homens simples Fortes Bravos Hoje Míseros Escravos Sem ar Sem luz E sem razão Lá nas areias Infindas Das palveiras No país Nasceram Crianças Lindas E viveram Moças Gentis Passam Dia Caravana Quando a virgem Na cabana Cisma Da noite Dos velos Adeus Ó choça Do monte Adeus Palmeiras Da fonte Adeus Amores Adeus Senhor Deus Dos desgraçados Dizei-me Vós Senhor Deus Se é loucura Se é verdade Tanto horror Perante os céus Ó mar Porque não apagas Da areia De tuas vagas De teu manto Este borrão Astros Noites Tempestades Rolai Das imensidades Varrei Os mares Pufão E existe um povo Que a bandeira empresta Para cobrir Tanta infame E covardia E deixa Transformar-se Nesta festa Em manto impuro E bacante E fria Meu Deus Meu Deus Mas que bandeira É esta Que impundente Na gávea Tripodia Auro e verde Pendão Da minha terra Que a brisa Do Brasil Beija De balança Antes que houvessem Roto na batalha Do que servires A um povo De mortalha Mas a infâmia Demais Da etérea plaga Levantai-vos Heróis De um novo mundo Andrada Arranque Este pendão Dos ares Colombo Fecha a porta De Deus Máres Mas não assim mesmo, né? Isso é combustível Por poeta Porque se um poeta Não levar um fora E essa poesia Porque a poesia O poeta Quando faz uma poesia Para uma pessoa Está cometendo um crime Eis O crime de ser poeta Eu queria que tu soubesses Que não mereces Tanta ilusão Que do chão De enigmas que deitas Podes encontrar Com a sua opção O que eu te peço É que não desiste de ti Porque tu és para mim Uma contemplação Este também O lamento profundo De quem nunca morreu A tormenta De quem já matou O próprio coração Que sobe Somente Bom dia Bom dia A maldita solidão No sertão de uma sala Existe uma dograda difícil de acabar Enquanto o sangue Escorre pelo sofá Do cigarro No cinzeiro Insiste em não apagar É quase só Com o teu beijo Na cabeça Do teu olhar E ainda desistir Ainda não é que a salinha O direito Que é te amar Não vive a Natate A cada dose Por favor Reporte comigo Obrigado 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 Esse rio Que passa no meu coração Com o teu beijo Serra da boa Esperança Esperança Que encerra No coração Do Brasil Um punhado De terra No coração De quem foi No coração De quem vem Serra da boa Esperança Meu último bem Parto Levando Saudades Saudades Deixando Murchas Caídas Na serra Ao aperto De Deus Ó minha Serra Eis a hora Do adeus Vou embora Deixo a luz Deixo a luz De olhar No teu luar Adeus Levo na minha Cantiga Imagem da serra Sei que Jesus Não castiga Um poeta Que erra Nós os poetas Erramos Porque Rimamos Também Os nossos olhos Nos olhos De alguém Que não vem Amém 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 Obrigado.